Pessoal, eu preciso renovar o alerta aqui e dar a gravidade da situação que a gente vivencia. Infelizmente essa chuva que já vem desde ontem, perdura hoje, vai seguir amanhã segunda-feira, já eleva os níveis do rio Taquari, do rio Caí e também do rio dos Sinos, já para além da cota de inundação em muitas cidades, e vai continuar se agravando. As localidades que são afetadas são aquelas que já foram atingidas nesses últimos dias. Mas infelizmente toda essa água vai atingir de novo altos níveis, porque já temos esse volume desses rios altos, vai vir também aqui pelo rio Jacuí até Porto Alegre e vai fazer novamente com que o lago Guaíba suba, muito possivelmente acima dos níveis do que a gente já viu nos dias anteriores, no momento do pico aqui do Guaíba. Então, insisto, não é hora de voltar para casa, não é hora de estar em áreas de riscos. Nós precisamos proteger as pessoas e também aquelas áreas que são de encostas de morros, precisam também ser evitadas nesse momento, porque o solo está encharcado, os riscos de deslizamento são reais, especialmente na Serra Gaúcha e na região dos vales, hora de se colocar todos em segurança. Mas entre segunda e terça-feira ainda teremos esses riscos e a movimentação dessa água alagando e inundando essas localidades. E a gente sabe e monitora também a situação da região sul do estado, onde a lagoa também vai invadindo várias localidades em vários municípios, como São Lourenço do Sul, Pelotas, São José do Norte, Rio Grande. E a gente pede a todos que acreditem nos alertas, evitem o risco, depois a gente vai estar junto para poder reconstruir, restabelecer, mas nesse momento salvar vidas, se protegerem, ficarem em segurança. Por favor.